Galera Elite de Vorta com vocês, companheiro Henrique Chapo, companheiro CVT, companheiro Carlos Nery no bate-papo. Tranquilidade? Tranquilidade. Cadê? Só tu que sobreviveu, os outros não tá aí não. Tranquilidade. Aí, ó, Carlos Nery. Eu tô na alegria aqui, ó. Doutor Carlos Nery aí na área. O Henrique convidou aí, Carlos Nery. Ele disse que tem um negócio bom lá, caminhando no campo, lá onde ele tá caçando, é isso? Aham. Qual que é a senha, Caboco? Vamos ver se esse bicho é... 0031, padrão. Ó, senha padrão 0031. Galera, vamos ver se o negócio é bom mesmo, ou se é aquelas caçadas meia boca que o Cabo tá só fazendo propaganda, ó, hein? Primeira caçada do Henrique hoje, hein, Henrique? Do dia, primeira. Quantos minutos de caçada aí? Cara, não deu cinco minutos. Eu só cheguei aqui, eu... Atirei nos fazãozinhos que tava do lado da tenda, daí chamou o machinho aqui do lado. Olha. E aqui, eu olhei pro campo aberto. O que que tem? O que que tem? O que que tem nesse campo aberto pra mostrar pra esses meninos? Um fazão albino. Eita, Caboco. Então nós vamos registrar, tá ligado? Tá ligado? Aqui a gente mata a cobre e mostra o pau. Tem uns quantos fazão aqui? Na hora, na hora, na hora, na hora. Como é que vamos fazer? Vamos matar na espingarda? Na espingarda, né, que é matar em voo pra empalhar o bicho, deixar bonito lá, né? E os outros, posso matar na 17? Isso acaba, isso acaba, contém esse... Eita, galera. Cês já viram, então, né, o recado que ele tá dando aqui? Eu tenho aqui um equipamento zero quilômetro daqui. Ah, isso aqui serve, já ficou mais fácil. Tu não se importar, eu rumei branco por aí, eu acho. É. Acho que não tem problema, né? Não, não, não. É só um fazão, né? É só pra zoar os meninos. Já rumei, galera. É, isso aí, ó. O cabra chamou, galera, eu tô branquinho aqui, porque esse aqui é o setup que eu tô usando pra caçar o bagulho. Quase que eu atiro naquele bando de ganso quebrado ali, ó. Não, né? Aqui já quebrou. Não, o ganso quebrou o bando inteiro, eu espantei aqui, eu tô de roupa branca. Quando tá no blind, chamando, não quebra um. Tu falou que é um fazão abino, ele tá camuflado e eu também. Cadê o bicho? 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 Tá resto lá, ó. É uma branquinha, deixa eu fazer uma print. Calma aí, ó, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem que esperar ela deitar pra nós se aproximar. Vai mais pro lado de esquerda aqui, ó, mais pro lado de esquerda. Pode ir pelo lado de esquerda. A parada é o seguinte, ela tem que deitar. Se ela deitar, a gente corre lá e atira e se pingar, né? Se ela não deitar, a gente não pode ir. Que que tu veio fazer pra essas bandas aqui? Pra sair lá do blind? Eu? Não, eu nem cheguei no blind. Ah, tu olhou primeiro no campo. É, eu só cheguei na torre, eu saí da barraca e fui na torre ver, né? Daí tinha um bando de fazão lá embaixo, já matei. Ó lá, deitou. Vem, levantou. Calma aí, deitou. Vem comigo, levantou. Não levantou porra nenhuma. Vem comigo, corre, 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 corre. Corre, 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 caladeitou. Corre. Relaxa esse fazão aqui. Só nos interessa a branquinha. Henrique, fala aí, ó, Carlos Nery. O menino começou bem o dia ou não, Carlos Nery? Ontem já peguei um coiote, ouvindo. Aí, ó, tá largo esse cava, tá largo. Tá fácil, quer ver? Atira numa no chão que eu pego ela em voo. Vai. Ó lá, galera, se coçando a bicho. Vai querer ficar com ela? Ah, tu me chamou, não foi pra bater o bicho, cava? Claro que não, chamei pra mostrar só. Ah, olha aí, galera. Parece que eu vou entregar um fazão alvino de presente assim. Então tá bom. Tá pronto? Eu vou espantar os outros que matam a bicha. Tá louco. Tá pronto? Vai. Se ele errar, eu faço backup. Ih, não vai matar não, ó lá. Tá louco. Morreu, né? É, ó. Ó, os meus dois aqui caíram. Ó, calma aí, ó. Ó, os ganchos voando. Relaxa. Deixa eu coletar isso de fazãozinho aqui. Ah, o outro também nem ter caído. Ó, um calma. Uma fêmeezinha de fazão aí pra alegria da criançada. Mais uma arbina aí pra coleção dos raros aí do companheiro. Eu tenho já essas aí empalhadas, eu tenho um casal de macho e fêmeas. Tá lá na casinha lá. Só mostrar isso aqui. Deixa eu pegar a arma antes que eu venho e confirmo. Ó, bem ao vim. Baixa aí e pega a arma pra eu fazer a print, fazendo favor. Aí, calma, cadê o Spurguento? Deixa eu mandar o Spurguento deitar. Vem pra cá, filho de quem? Calma aí, calma aí. Manda o teu deitar perto dela aqui. Vou mandar o meu. Dá a volta assim, vergonha. Eita, acho que quem disse que o cachorro para. Mas tá aí, pelo menos tu sai aí. Aí, ó, pra vocês aí, mais um fazão. Vai lá aí, confirma o bicho. Ergue ela que daí eu faço outra print quando tu ergue ela. E parabéns, né, meu amigo? Nada mal. Leucístico, é, né? É, branquinho. Não, bota albinho. Ergue o bicho. Calma aí. Tenta erguer ele e parar pra eu fazer uma print. Tá, porra, calma, né? O bicho tá pulando, mas que eu sacia aqui. Ergue esse bicho pela perna aí. Ergue ele e para de mexer nele. Ergue, aí aperta o espaço, ergue. Ficou tudo do lado. Pronto. Pode, calma, deixa eu pousar aqui com a foto aqui. Já que é um albino, sai branco na foto, vai. Ficou encarando o fazão? Show. Show. Então tá aí, galera, mais um albino aí, mais um albino aí. Tu já tinha um bicho desse ou não? Desse aqui, não, de fazão. Não tinha nenhum raro ainda. Ah, então beleza. Parabéns, então aí. Parabéns pro menino, né, Carlos? Parabéns. Agora o próximo é seu, né, Elit? Não, o próximo é com a propriedade, né? Já viu. Mas bacana. É bom demais trazer pra galera um conteúdo desse, né? O registro aí da conquista do companheiro aí. Percebam-se que o Elit veio aqui só pra registrar esse bicho, né? Então tá bom. Parabéns mesmo, Caí. É show de bola encontrar esses raros aí. Aqui nesse mapa, assim, tem registro deles abatidos lá perto da casa, lá no campo da casa. E o legal foi que eu encontrei o bicho no campo, fui assurviar e ele correu lá pra dentro do mato. Eu matei lá dentro do mato, lá no chão. Porque ele já queria ir e ir embora. Acho que tem um cachorro lá, né? Vamos juntos. Tem um ganso caído lá. Ah, deve ser meu fazão que eu atirei ali e o filhado caiu pra lá. Não, teu cachorro tá aleitado. É. Ó os ganso vindo. Tá bom. Fui. Fui.